Revelação bomba, imagens de aeroporto sobre Alexandre de Moraes. É muito interessante, né? Essa briga no aeroporto está dando o que falar. Nós já ouvimos de tudo. A novela parece uma novela mexicana. Alguém disse que viu que o filho do Alexandre de Moraes tinha batido no senhor. Depois, ele mesmo desmentiu, falou que não, não, não. Ele copiou e colou e não percebeu, não prestou atenção que ali estava na primeira pessoa. Como se ele tivesse sido o caso, a pessoa que viu. Ele falou que não, não foi ele. Aí nós temos eles agora indo à polícia, os três acusados depondo, falando que não encostaram, não bateram o Alexandre de Moraes, mas talvez eles possam ter empurrado o filho dele. Mas nenhum deles dizem que o filho do Alexandre de Moraes os agrediu. Mas agora o advogado da defesa diz que aconteciam umas coisas muito estranhas. E talvez seja uma revelação que muitas pessoas já acreditavam que tinha muito caroço nesse angu. Galera, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Nós iremos fazer um vídeo rápido, objetivo, falando sobre exatamente isso. O que realmente está acontecendo nesse nosso Brasil. Então, o que é isso? Uma discussão que agora foi levada à Suprema Corte. E a Suprema Corte já mandou busca e apreensão uma coisa muito estranha, tá? Meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal. Dessa força para a gente aí, estamos na luta para chegar a 300 mil. Bota esse vídeo no grupo de WhatsApp, grupo de Telegram. Joga em todos os grupos para que a gente alcance o maior número de pessoas possível. para entender essa novela mexicana do que está acontecendo. E se você quiser ajudar a gente financeiramente, está ali. Vidagringapix.com Vamos direto ao assunto. Então, a situação está complicada. E eu sempre, como você sabe, nosso canal, a gente é totalmente contra fake news. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Por isso que é sempre pé no chão. E sempre quando acontece alguma coisa, eu falo para você que a gente tem que ver os dois lados. O Lula, eu vou falar do Lula no nosso próximo vídeo, mas o Lula, ele já acusou, né? Já condenou as pessoas e ele usou de alguns termos que até a grande mídia o está chamando de fascista. Eu falei para você que esse dia chegaria. Você verá, na nossa próxima live, aonde a grande mídia chama o Lula de fascista. Porque realmente foi uma fala de um fascista. Uma imitação do bigodinho. Ele disse que essas pessoas não eram humanos e têm que ser exterminados. Exatamente. Então, é muito complicado o que Lula falou se precipitando. Falei para você que muitos do petistas, eles têm problema de ejaculação precoce. Qualquer coisinha que acontece, eles automaticamente jogam no grupo do WhatsApp e dizem que é bolsonarista. Nós acabamos de mostrar que essa luta da grande mídia, dos globalistas, dizem que são os bolsonaristas, são malvadões. Esse cara nem bolsonarista é. É um cara afiliado a um partidinho de esquerda que apoia o Lula. Ele não tem nada de bolsonarista. Então, você começa a ver como que a narrativa não se sustenta. E agora, a própria grande mídia falou algo como isso aqui. Eu quero que você escute isso aqui e a gente vai debater isso juntos. Juntos, vamos debater. Vamos lá. E a gente começa essa edição com as novas repercussões, as novas revelações sobre a agressão ao ministro Alexandre de Moraes e é direto com o bastidor. Alex Zanata, o gerro do empresário Roberto Mantovani Filho, disse em depoimento à Polícia Federal que gravou um vídeo do final da confusão no aeroporto em Roma. E neste vídeo aparece o ministro Alexandre de Moraes. Nesta gravação, Moraes chama Zanata de... Aqui eu quero dar uma parada, né? Vou botar o vídeo todo para você assistir. Mas, pensa comigo. A pessoa que está sendo acusada dessa briga, dessa xinga e xinga, ele teve Polícia Federal na sua casa para, de repente, prender o seu celular, telefone, computador, etc. e tal. E se a polícia levar o celular aonde tinha um vídeo que realmente mostrava que não era simplesmente um juiz calado, mas era um juiz que também xingava a pessoa. Porque o que foi mostrado nas mídias é como se essas pessoas... Eu não estou aqui defendendo essas pessoas que eu nem sei quem é. A gente está só botando a notícia e tentando entender qual é a realidade, a verdade. Entendeu? Nós não estamos aqui para defender ninguém dessas pessoas que a gente não sabe nem quem é. Mas precisamos da verdade. Então, um diz uma coisa, outro diz outra coisa. A gente precisa que o negócio seja julgado. As imagens já estão na mão da autoridade brasileira. Precisa ser vista para a gente saber. E pronto. É só isso. Ninguém aqui... E muito menos... O cara nem bolsonarista é. Nem de direito o cara é. Então não tem nada aqui protegendo o cara. Nada disso. A gente quer só a verdade. O que nós queremos é a verdade. E a pergunta é... Se o cara tem um vídeo desse, digamos que esse vídeo mostra que o Alexandre de Moraes também xingava ele, então era um xingando o outro? E se esse vídeo sumir? E se esse vídeo está na mão da polícia? Complicado, né? Complicado. Vamos voltar aqui para eu escutar tudo o que ele está falando aqui. Quero que vocês realmente entendam tudo aqui. Vamos lá. E a gente começa essa edição com as novas repercussões, as novas revelações sobre a agressão ao ministro Alexandre de Moraes. E é direto com o bastidor. Alex Zanatta, o gerro do empresário Roberto Mantovani Filho, disse em depoimento à Polícia Federal que gravou um vídeo do final da confusão no aeroporto em Roma. E neste vídeo aparece o ministro Alexandre de Moraes. Nesta gravação, Moraes chama Zanatta de bandido por causa das agressões sofridas por sua família. Eu tive acesso a esse vídeo... Moraes chama o cara de bandido. Aí eu penso, se o cara chamou Moraes de bandido e Moraes chamou o cara de bandido, se é um chamando o outro de bandido, para que isso está na Suprema Corte? Para que isso veio parar na Suprema Corte? Muito estranho. É uma coisa que você sabe que no nosso canal nós condenamos completamente ataques a figuras públicas. Eu sou totalmente contra isso. Ah, Fábio, eu gosto. Bom, isso aí é um problema seu. Eu não gosto. Eu já falei para você que a única maneira que eu iria vaiar um político, até mesmo, de repente, xingar um político, é se ele estivesse num palanque fazendo política. Um discurso. Não na sua vida privada. O cara está comprando pão. Cara, eu não vou xingar, não vou criticar. Sentei no avião. O cara me senta do meu lado. Eu não vou criticar. De repente, eu bato até um papo. Entendeu? Porque eu acho que na vida privada tem que ser separada. Eu acho essas coisas. Mas cada um acredita naquilo que ele quiser. Cada um pensa da maneira que ele quiser. Mas esse ponto é muito estranho. Se A está xingando o B e B está xingando o A, quem é que está cometendo o crime? Tinha a gravação, mas não tive autorização para exibi-la porque está em segredo de justiça. A existência desse vídeo consta do pedido da Polícia Federal que embasou a busca e apreensão na casa dos suspeitos para, segundo a Polícia Federal, evitar a destruição de provas. A gravação que eu assisti dura alguns segundos e eu vou tentar detalhar para vocês para que vocês possam compreender. Ela é feita no saguão do aeroporto de Roma. Nela, o ministro Alexandre se volta para quem está gravando e diz vocês vão ser todos identificados. Uma voz que, segundo o depoimento de Zanatta, é dele, Zanatta, pergunta ao ministro o senhor está nos ameaçando ao que Moraes se vira e responde bandido. O ministro faz essa fala e ele já está saindo levando o filho de volta para a sala VIP do aeroporto. Os dois estão caminhando ao lado de uma parede branca, Moraes está ali com a mão no ombro do filho e o filho está de óculos. Toda essa cena dura poucos segundos. Então, repetindo para vocês, Moraes diz vocês vão ser todos identificados. No que Zanatta responde o senhor está nos ameaçando e ele diz bandido. Procurei a assessoria do ministro Alexandre de Moraes e dos acusados. O ministro Alexandre tinha dito que só vai se pronunciar por meio do seu depoimento. O advogado Ralph Thornton, que representa a defesa, confirmou que a gravação foi feita no final, já na parte final de todo esse bate-boca em Roma. O vídeo foi entregue ontem pela defesa à Polícia Federal. E hoje, aqui no 360, a gente volta a ouvir a defesa do casal envolvido. Complicado, hein? Complicado. Então, isso aqui é o jornalista dizendo que ela assistiu o vídeo, não pôde mostrar o vídeo por questões técnicas, mas ela assistiu e ela disse que tudo o que ela viu foi o Alexandre de Moraes os ameaçando, o rapaz perguntando você está nos ameaçando e ele o chamando de bandido. Complicado, complicado. Complicado porque nós teremos... Eles já levaram o caso para a Suprema Corte, que é um absurdo, mas eu falei para você que a jogada da Suprema Corte é bem simples. É eles pegarem essa pessoa, colocarem naquele... naquela palhaçada, né? Dos atos antidemocráticos e todos que estão ali nos atos antidemocráticos estão na... na Suprema Corte. E ali eles dão mais poder para fazer o que eles querem. O interessante é que nesse caso vai ser julgado aqui na Suprema Corte. Então você terá mais uma vez o Alexandre de Moraes julgando o caso onde o Alexandre de Moraes é vítima. É isso? Será se alguém tem alguma chance de vencer? Um julgamento onde o juiz ele é a vítima? É complicado. Parece-me o caso do Daniel Silveira em outras proporções. Então eu acho que isso é uma coisa feia. Não sabemos ainda o que aconteceu. Mas foi... Sabemos que houve uma discussão. Eu acho que a discussão é feia tanto de um como do outro. Independente de quem estava discutindo. As imagens saíram e supostamente da Itália e as imagens de acordo com as matérias dizem que sim o filho do Alexandre de Moraes levou um tapa no braço. Por exemplo, vamos ver essa matéria aqui e vou mostrar para você. Vamos ver. Imagens em posse da PF mostram tapa no braço do filho de Moraes. Adidos da PF em Roma receberam nessa quinta-feira imagem da suposta agressão ao ministro Alexandre de Moraes e familiares. As imagens da Câmara de Segurança do aeroporto de Roma comprovam a versão do ministro do STF Alexandre de Moraes de que seu filho levou um tapa de um dos brasileiros que xingaram o magistrado e sua família. Como a coluna informou mais cedo a didância da Polícia Federal na Itália recebeu material no início da tarde dessa quinta-feira no horário de Brasília. Quer dizer, início da noite em Roma. Segundo relatos feitos pelos adidos à direção da PF no Brasil as imagens mostram que o filho de Moraes que também se chama Alexandre levou um tapa no braço. O tapa teria resvalado nos óculos do jovem. Então de repente algo assim e resvalou ou talvez ele estava assim e desvalou no rosto não sei exatamente não sei se foi um tapa necessariamente se foi um porrão se foi um chega pra lá a gente não sabe a gente tem que ver aí mas de acordo com quem já viu a imagem foi isso que aconteceu. Então nesse caso o Alexandre de Moraes estava certo ele falou e realmente aconteceu. o golpe foi desferido pelo empresário Roberto Landov filho de 71 anos o empresário por sua vez admitiu a PF ter afastado o filho de Moraes com o braço é aquela coisa né o que é uma agressão você botar a mão numa pessoa e você empurrá-la afastá-la isso é uma agressão isso é uma agressão não sabemos então essas coisas tem que olhar a imagem né porque ele ele assume que ele botou a mão e empurrou o rapaz isso ele assume ele está dizendo que não agrediu ninguém mas ele quis separar o rapaz da esposa dele então ele botou o braço e empurrou o cara então é isso que eu estou vendo aqui o que está sendo falado aqui né é muito interessante Embora a ditância da Polícia Federal já tenha tido acesso ou envio das imagens ao Brasil ainda depende da autorização das autoridades italianas para que sejam transferidos por meio do canal oficial da cooperação judicial entendo o caso Moraes e seu filho foram agredidos por três brasileiros no aeroporto internacional de Roma quando retornava para o Brasil após participar de uma palestra universitária de Siena de acordo com a PF a família foi abordada no aeroporto internacional de Roma por uma mulher identificada por Andréia que xingou o ministro de bandido comunista e comprado o filho do ministro teria sido agredido fisicamente pelo empresário Roberto Mudava de 71 anos o marido de Andréia o casal vive em Santa Barba do Oeste no interior de São Paulo em depoimento a PF Alex Sanata Bigoto genro do Roberto negou ter proferido ofensas ao magistrado a informação é do advogado Ralf Torin que está aí mas aí nós temos agora a outra grande mídia dizendo que na verdade o vídeo que ela tem a presença mostra que o Alexandre de Moraes também xingou então eram duas pessoas xingando eu não sou advogado eu não sei quem está certo está errado eu só sei que eu e você nós precisamos da verdade eu quero mostrar para você um vídeo muito interessante que eu vi hoje que mostra a hipocrisia da esquerda você sabe que a esquerda em hipocrisia eles andam juntos olha só isso aqui você ainda está no nosso vídeo se você ainda está no nosso vídeo bota a mãozinha assim de high five eu quero ver quem continua estamos aqui 16 minutos 6 olha só 16 minutos a gente vai terminar aí na nossa hora marcada entre 20 minutos tá bom mas olha esse vídeo aqui você vê o exemplo da hipocrisia da esquerda brasileira vamos lá eu me dirigi especialmente para as pessoas brancas porque nós as pessoas brancas ocupamos um lugar de privilégio na sociedade brancos ou negros precisamos nos unir contra um sistema que é racista que é classista que é explorador e que é opressor mas eu me chamo muita atenção a fala da deputada Lucena Genro minha colega quando a deputada Lucena Genro fala que nós deputados brancos ocupamos um lugar de privilégio e que nós devemos ser antirracistas e combater o racismo todo dia através das nossas atitudes eu gostaria de sugerir a deputada Lucena Genro que comece dando exemplo renuncie o mandato e faça com que o suplente negro assuma a sua cadeira e eu acho muito interessante esse discurso de combate aos privilégios à burguesia e todas essas narrativas retóricas de um partido que eu lembro muito bem nas eleições escolhe o cacique partidário e bota mais dinheiro na campanha dele do que muita gente jovem negra que está concorrendo homem velho branco hétero que recebe três quatro cinco vezes mais do que candidato pobre negro mas na tribuna eles se sentem à vontade de vir aqui e chamar todo mundo de racista uau ela podia dormir sem essa ela podia dormir sem essa mas é aquela mesma de sempre né a esquerda é isso não sei se você está reparando nosso próximo vídeo nós vamos mostrar para você que o Lula foi chamado de fascista pela grande mídia brasileira por quê? porque ele é fascista você vê o que o Lula fala as palavras que ele fala as mesmas palavras do bigodinho ele realmente divide o Brasil ele coloca negro contra branco branco contra negro hétero contra gay gay contra hétero é uma divisão total a mídia que pensava que acreditou que o Lula seria um novo Mandela né o Mandela o cara que foi preso por 27 anos voltou e em vez de voltar cheio de raiva e rancor o Mandela voltou e perdoou geral o Lula ficou preso durante 500 e poucos dias e o ódio dele você vê na cara ele fala com ódio ele quer acabar com as pessoas ele fala com palavras dizendo que são animais animais pessoas que nem julgadas foram nós nem sabemos ainda o que aconteceu em Roma e eu não tenho eu tava conversando com o pessoal outro dia eu acho que foi ontem e falava pra eles o que eu não entendo às vezes é porque tem pessoas defendendo A ou B entendeu o que eu quero é a verdade eu não tô aqui pra defender ninguém e como eu disse esse cara nem bolsonarista ele é não é bolsonarista o cara afiliado o PSD partido de esquerda não tem nada de bolsonarista nessa pessoa então a gente não tá defendendo essa pessoa mas é isso que a esquerda quer é uma divisão dividir o Brasil enquanto o Brasil briga entre si eles voltam aquela sacanagem que o Brasil sempre foi mas nós da direita não podemos cair na narrativa deles nós temos que nos unir nós temos que estar juntos mais do que nunca eu preciso fazer mais vídeos vídeos para os membros se você quiser tornar-se membro torna-se membro nós vamos fazer mais vídeos para membros porque precisamos fortalecer cada vez mais você que tá aqui no nosso canal entendeu e se você tiver condições por favor cara não perca o nosso vídeo de 6 da manhã porque 6 da manhã é um dos vídeos mais difíceis que eu faço porque é muito 6 da manhã no Brasil são 2 da manhã aqui nos Estados Unidos é muito difícil fazer esse vídeo então é importante que você colabore que você participe que você esteja ali e vai ser cara a gente vai passar coisas sólidas ali para você você vai ser privilegiado porque é difícil estar todo dia assistindo algo mas todo dia nós temos esse vídeo às 6 da manhã tá bom então Deus abençoe todos vocês que vocês têm um dia maravilhoso eu vou botar ali eu estou falando bastante sobre o Poio Carvajal e vou botar no link desse canal nesse vídeo também ali se você quiser assistir o Poio Carvajal vai estar ali para você assistir tá tchau tchau Deus abençoe vocês e hoje às 4 da tarde a gente vai trazer você essa fala aonde a grande mídia chama o Lula de fascista bom demais tchau tchau galera tchau 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 Obrigado.